A Parenta é uma casa pequena, mas na verdade é uma casa grande, que depois se desdobra numa horizontalidade bem grande e depois num percurso de meios níveis que acaba gerando quatro níveis. Ela vai se revelando durante esse percurso, durante esse passeio nela. Apesar de ter um desnível aceituado, a gente conseguiu assentar ela em quatro níveis. A cada 1,62m de altura tem o desdobramento de um nível. A chegada é a grande varanda, onde tem os programas de sala de estar, a cozinha, a área de serviço e toda a piscina, churrasqueira. Depois ela desce para o meio nível, que é uma sala de estar com lareira. Mais um meio nível ficam os quartos e uma sala de TV. E depois um outro meio nível, que já é embaixo dessa pedra, onde ficou o escritório e uma pequena adega. Basicamente, o concreto tem uma personalidade impressa na casa. Existem pequenos recintos que foram construídos de alvenaria, que seria a chegada na sala de estar. E a cozinha e a área de serviço viram um pequeno bloco de alvenaria. E embaixo, nos quadros também, as laterais são concreto armado. Aí o espaço entre os quadros é alvenaria e os banheiros também é alvenaria. A gente optou pela madeira, a área externa toda, a deck, foi feita de madeira. Os pisos internos, foi usado o granito, foi uma escolha do cliente, o granito preto. Nos quartos, no espaço dos quadros, a gente usou madeira em tacos. E vidro, praticamente, as fachadas são todas de vidro, então é piso-teto, são grandes marandas. O caminho do sol, o leste incide sobre os quartos e sobre a sala. Aí no norte, a piscina está completamente com oferta de luz. E no oeste, é onde a gente tem uma, vamos dizer, a cozinha, o volume da cozinha acaba fazendo um blackout. Aqui nessa fachada, que é a fachada sul, existe um fechamento, ele é feito bem na projeção da laje. Aqui na fachada leste, existe um recuo da fachada, de Caxilho. E no norte, essa fachada também é recuada e a laje acaba virando como um brise. Então, quer dizer, o espaço fechado, ele fica contido mais numa área assombreada mesmo. Nos quartos, foram colocados ar-condicionado para situações mais específicas, mas ela tem um desempenho de conforto que é bastante agradável.